E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos pra mais um unboxing de produtos lançamentos de Pokémon TCG E hoje eu vou trazer meio que uma lata, porque ela é uma lata, meio que literalmente assim E a primeira vez que eu vi o anúncio dessa lata, eu fiquei muito em dúvida, porque pra mim ela seria achatada Seria no formato redondo, não seria naquele formato que a gente tava recebendo as latas do Pokémon TCG Mas será que ela vai vir no formato como se fosse uma caixa de CD, daquelas recortadas, com alguma coisa ali no meio Mas será que ela vai vir no formato redondo mesmo, no formato do Pokébolo, que seria incrível, né, se fosse realmente redondo Porém, ela veio aqui pra nós com duas formas, a gente já sabia que ela viria no formato da bola rápida E no formato da Pokébola convencional Infelizmente, esse produto, ele vem com várias Pokébolas normais e apenas uma Pokébola rápida Eu acho que a caixa desse produto, quando você pede ele de fábrica, vem com cinco ali na loja sua mais próxima E vai ver cinco Pokébolas normais e uma bola rápida O que vai fazer a bola rápida acabar instantaneamente pra você que quer ter esse item de decoração Porque sim, ele não veio achatado, ela é uma Pokébola grande que cabe na mão e é bem bonito, cara, isso daqui Vou mostrar pra vocês aqui mais de perto Ela é bem bonitona, tá? Bem grandona Aqui ela é reflexiva, né, nessa parte aqui ela tem uma pintura metálica, né Na parte vermelha, aqui embaixo na parte branca ela tem a partezinha pra você segurar, né Manter a Pokébola em pé, sem poder segurar nada, sem fazer nada É um baita item de decoração, uma opção, porque ela tem um preço de lata, então acaba que é um pouco mais convencional Ela tá fazendo alguns barulhos aqui dentro, pessoal, porque aqui dentro vem três boosters Eu gostei dessa parte do marketing também, tipo, o que há dentro de uma Pokébola? A resposta é carta de Pokémon, é claro Bom, se você for sortudo, talvez quando você entrar no site da Copag, a gente tem toda a linha de produtos Pokémon Você vai conseguir comprar uma lata na versão da bola rápida também Pra mim, infelizmente, só chegou essa versão da Pokébola, então eu não consigo mostrar pra vocês como é a bola rápida Realmente aqui, fisicamente mostrando Copag, Copag, manda pra mim, deixa eu mostrar o review pro pessoal O Brasil quer ver, o Brasil quer ver aqui, manda pra mim, fica sem andar, não Não deixa ninguém pegar ela antes de mim, não Temos aqui o formato do botão da Pokébola aqui e tudo mais E aqui dentro, fala que na lata Pokébola do Pokémon, estampas ilustradas, contém três boosters e uma moeda Pokémon É um produto que eu achei, dei em conta, tá, o preço dele, da última vez que eu olhei, se não me engano, tava um preço de R$60, R$59,99 Pode ser que eu esteja errado, tá? No link da descrição você pode navegar aí no site da Copag A Copag aqui tem todos os selos, né, cara, de segurança aqui, ó E tudo mais, né, tipo de metro Selinhos aqui, com certeza na loja de brinquedo mais próxima de você aí vai ter muita coisa Os principais parceiros aí da Copag é a R-Happy, né, não deve ter algo aí, com certeza Olha só, tenho aqui a minha lata veio levemente aqui, eu já vi um amassadinho aqui em cima Mas eu acho que é bem comum, bem tranquilo Dá pra sobreviver sem isso Cara, é bem bonito o item, hein, velho Bem bonito, cara Não tem como negar que é a melhor lata, na minha opinião, de Pokémon do CG Aqui você... Ela não mostra uma carta promo, né Ela é uma lata que não vem com uma carta GX, uma carta ultra rara, garantida pra você Mas é uma lata que você realmente aproveita a lata, vamos assim dizer Agora aqui, como é que faz pra abrir essa lata? Eu vou ficar devendo pra vocês, que parece que ela tem um durex aqui, será? Não, acho que ela só é um pouquinho mais difícil mesmo Bom, consegui abrir Então tá, aqui dentro ela é... Ela não é igual a outra lata, ela é inteiramente redonda, viu, pessoal? Com isso daqui vai ser mais fácil mostrar como a moeda Tá aqui a moedinha que veio, na minha veio a moeda do Poplio Mas eu tenho quase certeza que essa moeda, ela é randômica, tá? Se você comprar outra lata de Pokébola, não vai vir uma moeda do Poplio também Pode vir, mas não é certeza que vai vir sempre Tô aqui pra mostrar pra vocês que esse fundo, ele é oval aqui, né Tipo, ele tem esse formato circular aqui Então aqui dentro meio que vai caber cartas Mas vai ser um porta-treco mais legal do que caber cartas Mas essa parte aqui da Pokébola, ela é toda feita de plástico, tá, pessoal? Aqui é um plástico preto Acho que aqui com o zoom eu consigo mostrar isso aqui pra vocês melhor Aqui dentro dos dois lados Acaba que é bem da hora, viu, pessoal? No fim das contas, cara, você tem uma Pokébola decorativa E isso nunca vai ser algo ruim Ela faz um crack, né? Vocês viram ali que ela tem uma trava, então ela fica fechada E é algo bem legal O tamanho dela é bem da hora Que eu vou colocar no fundo do meu cenário Vocês vão ver que poderia ser um cenário bem agradável Por exemplo, ali no fundo do meu vídeo Já ficou da hora, já ficou bonito Então ela tem um tamanho bem aceitável pra você colocar na sua estante Como decoração e tudo mais Não é aí, a gente ainda não sabe se eles vão fazer de todas as Pokébolas Mas se fizerem, que eles têm que fazer Porque, cara, vai ficar muito bonito, velho Pensa um monte de Pokébola dessas Igual essas minhas aqui pequenininhas que eu tenho aqui em cima Só que elas ali são de tamanhos pequenininhos, velho Pensa tudo desse tamanho aqui Olha só, velho Caramba, é O senhor não consegue trabalhar com a imagem invertida Não consigo mesmo Parece que Moisés Moisés não consegue Vamos lá E aqui dentro veio Um booster de Tempestade Celestial E um booster de Soilua 3 E um booster de Soilua 1 Estão coleções bem antigas, né? Com exceção da Tempestade Celestial Que não é a coleção atual Mas é a coleção anterior, né? Soilua 7 A gente tá agora na coleção Soilua 8 Vamos assim dizer Vou começar abrindo o Soilua 1 Porque aqui vem Ultra Bola Dourada E é isso que a gente quer É isso que a gente vai buscar Temos aqui um Snubbull Sundial Carvanha Professor Nogueira E tiramos um Solgaleu GX Ultracaminho Qual a chance, né, cara? Da gente abrir um Solgaleu GX dentro da Pokébola? Cara, foi muita sorte Essa Pokébola minha foi abençoada Infelizmente não veio a bola rápida Mas tá aí a Pokébola Eu tenho que deixá-la aqui, né, cara? Deixa ela aí no vídeo o tempo todo Tá aqui o Solgaleu Energia de água Vem um código da Pokébola, Tio Sam? Pra eu usar a Pokébola No Pokémon Search Online Não vem um código da Pokébola Código da Pokébola em si não vem, tá, pessoal? Mas vem um código dos Boosters Que você vai abrir junto Temos aqui Sobras Ardentes Soilua 3 Vai que é o dia, hein? Vai que é o dia Cabrauler Inkay Sandigast Ai, meu Deus, cara Que Pokébola é essa? Kyaoi E um Noiverne GX Dois Boosters Duas Ultra Raras até o momento E contando, hein? Vou pro meu último booster Minha Pokébola é a melhor Pokébola do mundo Caramba O Copag mandou só uma Mas mandou a abençoada, hein? Foi show, Copag Temos aqui mais um código pra vocês E vamos agora finalizar Com Tempestade Celestial Mas já tô bem insatisfeito Mas pra fechar com Chave de Ouro Mais uma Ultra Rara aqui, né? Poxa vida Uma Ultra Rarinha aqui não custa nada Temos aqui um Senhor Sidot Parece até que tá manchado aqui Mas não tá não É só o desenho da água dele mesmo Estouro Estouro, Sidot Vai Clamper Faith Uma imitadora Boa carta Já meio que pagaria esse booster Por si só Temos um Pilar Celeste E pra finalizar O Chupete Reverse Olu Ele tem toda a temática aqui Que são um Pokémon Shiny, né? Com as estrelinhas, tá? Uma arte mó bacana Mas no fim das contas Ele tá só na sua versão regular mesmo Então tá aqui Códigozinho pra vocês Bom Tirei duas Ultra Raras Dentro da minha Pokébola, né? Meu amigo O que que vem dentro de uma Pokébola? Vem cartas E cartas Ultra Raras Ainda por cima Que demais, hein, cara? Bom Vamos ver como é que elas cabem aqui dentro, velho Acho que é melhor guardar elas sempre deitadas, viu? Elas não vão caber de uma forma muito confortável, não Com certeza eu acho que ela não fecha em pé Aqui Por mais que Vai ser bem difícil fazer esse teste, né, cara? Só se tivesse mais cartas Ela não fecha muito em pé, não, viu, galera? Vai correr o risco até de você amassar a sua carta aqui, ó Não recomendo, tá? Não recomendo Basta fazer o outro teste aqui As cegas também, né, cara? Aqui no fundo, ó Ela encaixa Ela guarda algumas cartas em pé Mas ela tem que estar aqui no centro Se ela começar a andar aqui Pra essa parte mais do final Acaba que não cabe Vai acabar amassando as suas cartas Não recomendo Ela não é feita pra usar como deck box Mas ela é o porta-treco mais legal que você vai ter Isso aí eu posso te garantir É o porta-treco mais legal que você vai ter Sem dúvida alguma Caramba, dei muita sorte na minha, hein, velho Noi Verne e Solgaleo GX Duas ultra raras A minha Pokébola foi show, hein, cara? Espero que a sua Pokébola seja show também Vamos decorar as nossas casas com item de Pokémon Deixar o namorado louco A namorada louca A esposa louca A mãe louca Põe Pokémon em tudo Que todo mundo vai ficar mais feliz Espero eu, tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse review Tenham conhecido um pouco mais essa Pokébola Se você estava em dúvida Se é um item legal ou não Na minha opinião, é legal Ela é bonita Ela não é um... Não tem um ar muito premium, assim De um item por si só O acabamento dela de plástico aqui da Pokébola Deixa um pouquinho a desejar Talvez se ela tivesse algo que abrisse, sabe? Quando você apertasse Deixarei ela com um ar totalmente premium Mas, sem dúvida alguma É um item expressivo É um item decorativo muito bonito Muito bacana Pra comprar produtos premium de Pokémon CG Primeiro link na descrição Vai te levar pra loja oficial da Copag Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Browfish dos Brothers Pra encerrar Espero ter te ajudado com esse vídeo Valeu demais! Uhul! Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto